Igor Guerra Faz tempo que eu não consigo dormir Toda noite eu penso em ti Tá muito difícil sem você aqui, perto de mim E o seu perfume que não sai dos meus lençóis E toda vez que eu tento te esquecer Sempre lembro de nós E volta pra mim Acho que não devemos pôr um fim Eu sei que errei, mas eu me arrependi E volta pra mim Acho que não devemos pôr um fim Eu sei que errei, mas eu me arrependi E volta pra mim Igor Guerra E o seu perfume que não sai dos meus lençóis E toda vez que eu tento te esquecer Sempre lembro de nós E volta pra mim Acho que não devemos pôr um fim Eu sei que errei, mas eu me arrependi E volta pra mim Acho que não devemos pôr um fim Eu sei que errei, mas eu me arrependi Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim E aí